Alô, Carpino! Pega essas mãozinhas pra cima e eu quero sentir a energia de vocês Essa noite estou sem sono Não consigo te esquecer Será que é um sonho? Não consigo entender Já não sei mais o que faço Essa saudade que vai e vem Tira-me essa agonia Isso vai me fazer bem Não consigo mais dormir Só pensando em você Por que será que você não percebe Estou sofrido, amando você Diz o que é que eu faço Tira-me da sua solidão E machuca demais do que sufoca o meu coração Isso tudo é amor Isso tudo é amor Liga pra mim, me manda um torteiro Dizendo que não vai me deixar E também pensei em mim que me ama e vive a sonhar Sei que peguei Sei que errei E não tentava satisfação Agora vamos esquecer o que passou Joga essa mãozinha pra cima e vai virar Já não sei mais o que faço Essa saudade que vai e vem Tira-me essa agonia Isso vai me fazer bem Não consigo mais dormir Só pensando em você Por que será que você não tá certo Que estou sofrendo, amando você Me diz o que é que você não tá certo Me diz o que é que eu faço Tira-me da sua solidão Me machuca demais do que sufoca o meu coração Isso tudo é amor Isso tudo é amor Isso tudo é amor Isso tudo é amor Liga pra mim, me manda um torteiro Dizendo que não vai me deixar Que tu vive sem mim Que me ama e vive a sonhar Sei que peguei Sei que errei E não tentava satisfação Agora vamos esquecer O que passou, o que passou E pra sempre se amar Isso tudo é amor Isso tudo é amor 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 Isso tudo é amor Isso tudo é amor Isso tudo é amor É amor Isso tudo é amor Isso tudo é amor Olha dentro dos meus olhos E me contam as mentiras só pra me agradar Fala que hoje eu tô bonito E ainda pensa em mim quando vai se deitar Diz que quando acorda todo dia seu primeiro pensamento pode ser Seja eu Mente pra esse cara inocente E fala que ele ainda vai ser seu O amor da sua vida era eu Não era verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina indecente E finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina indecente E finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Diz O amor da sua vida era eu Não era verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar É você Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina indecente E finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina indecente E finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim Quanto mais você me mude, mais eu te adoro Menina indecente e brinde ser carina E é nesse jeito que eu te provoco Mente pra mim Quanto mais você me mude, mais eu te adoro Menina indecente e brinde ser carina E é nesse jeito que eu te provoco Mente pra mim, é o que eu gasto Quanto mais você me mude, mais eu te adoro Menina indecente e brinde ser carina E é nesse jeito que eu te provoco Mente pra mim Quanto mais você me mude, mais eu te adoro Menina indecente e brinde ser carina E é nesse jeito que eu te provoco Mente pra mim Quando você some assim Queria não pensar que vai tocar Prefiro encarar que seja o fim Prefiro que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é E sei que tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso Morro de saudades Prefiro te olhar nos olhos Sem chorar dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Levante essa mão, Capirão Quero ver vocês cantarem Preciso dizer Que preciso Sentir verdade No que você diz No que você diz Ou me leve a sério Ou vai embora E não volte mais Preciso dizer Que preciso Sentir verdade No que você diz Faz Ou me leve a sério Ou vai embora E não volte mais Vamos fazer o seguinte Levanta as luzes Ruzinha pra cima Todo mundo se apagando Capirão Que nordestino Dá um grito aí pra mim Obrigado pelo ganho de todos vocês A gravação do meu quinto DVD Maravilha, Moura Sorte Queria que não fosse como é Eu sei que tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso Morro de saudade Prefiro te olhar nos olhos Sem chorar dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Eu vou deixar com vocês Eu vou deixar com vocês Vamos em cima com a trama Preciso Eu vou deixar com vocês Eu vou deixar com vocês Sentir verdade O que você diz Faz Ou me leve a sério Ou vai embora E não pode mais Eu vou deixar com vocês Eu vou deixar com vocês Eu vou deixar com vocês Ou vai embora E não posso mais Eu queria ser um anjo E não posso apenas o que sou Que daria um par de estrelas E o que tenho é o meu amor Eu só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Aceitando o meu regresso Tenho medo de perdê-la Te amo Confesso Aonde estão os seus olhos Quando não estão em mim Aonde estão os seus passos Se não chegasse ao fim Eu voltaria Aonde te deixei Não queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoe Chorei Joga essa mãozinha pra cima Manda a mim E eu queria ser um anjo E não passo apenas do que sou Te dariam paz, estrelas E o que tenho é o meu amor Eu só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Tenho medo de perder, te amo Confesso Aonde estão seus olhos? Aonde estão seus passos? Se não chegasse ao fim Eu voltaria Aonde te deixei? Não queria que chorasse Sorei Queria que me perdoasse Não me perdoasse Não me perdoe Aonde estão seus olhos? 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 Eu não te amo, você que ainda me ama Bateu saudade e chama, pra que eu volto pra você Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá Ouvir meu coração pedindo pra você voltar Vai passando o tempo e eu não sei me controlar Não dá, fica se você não dá Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá Ouvir meu coração pedindo pra você voltar Vai passando o tempo e eu não sei me controlar Não dá, não dá Fica se você não dá Não, não, não dá Fica se você não dá Não, não, não dá Fica se você não dá Quem gostou faz barulho! Eu amo você Não me deixe agora Nosso parto faz viver Assim sem ter você Eu amo você Tenho tantas coisas pra te dizer Mas você não liga e nem quer saber Espero que um dia você possa entender Que a nossa história não acabou É uma tempestade que não passou Não quero acreditar que o nosso amor chegou ao fim Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Eu amo você Me diz o que é que eu faço pra te esquecer Já que não me ama e nem quer me ver Fico toda noite pensando em você Se troca o telefone Se troca o telefone vou logo atender Recebo uma mensagem Se troca o telefone Eu amo você Eu amo você Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Assim sem ter você Ou será que você Ou será que você Já tenho outro amor Mesmo assim Mesmo assim vou te esperar Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Uma hora é o bastante Pra te dizer O quanto eu te amo Mas tenho vergonha Ou será que a ti me fez Me deu outra chance Vou falar tudo de uma só vez Só, só, nós dois ao sol Vivendo distante De tudo que nos faz sofrer Só, só, nós dois ao sol Sorrindo bastante De tudo que nos fez sofrer Mais dois ao sol Mais dois ao sol Me dê um segundo Me dê um minuto Uma hora é o bastante Pra te dizer o quanto eu te amo Mas tenho vergonha Mas tenho vergonha Ou será que a ti me fez Me deu outra chance Vou falar tudo de uma só vez Só, só, nós dois ao sol Vivendo distante De tudo que nos faz sofrer Só, só, nós dois ao sol Sorrindo bastante De tudo que nos fez sofrer Eu te amo E não sei o quanto E não sei o quanto Você não percebe O meu constante De amor Só, só, nós dois ao sol Vivendo distante De tudo que nos faz sofrer Só, só, nós dois ao sol Sorrindo bastante Daquilo que nos fez sofrer Só, só, nós dois ao sol Só, só, nós dois ao sol Vivendo distante De tudo que nos faz sofrer Só, só, nós dois ao sol Sorrindo bastante Daquilo que nos fez sofrer Mais uma da minha autoria Maravilha Nós dois ao sol Sucesso, você Eu já fiz tudo pra me convencer Mandei rosa Mandei rosas vermelhas Por que não te esqueço Por que não te esqueço Eu vou deixar você Eu vou deixar você voar Eu já fiz tudo pra me convencer Eu já fiz tudo pra me convencer Quanto houver razões Quanto houver razões Eu não vou descer Se for pra eu chorar Quero chorar Quanto houver Por que não te esqueço Quanto houver Me obrigar Quanto houver Quanto houver Quanto houver Quanto houver Mas só pra ver você voltar Toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Eu vou deixar você voar Pra ter as suas mães mais pra longe de mim Mas só pra ver você voltar Toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Quando o amor passar Na hora que termina Qualquer sentimento é pura obrigação Transa só por transa Pensamento num outro lugar Um beijo na boca Não tem mais paixão O corpo não mente A alma não sente Não sabe como enganar Do espelho nos olhos Tá escrito não dá Só o silêncio ficou entre nós E a indiferença calou Nossa voz e o nosso amor Foi ficando esquecido Só a tristeza sorriu pra nós dois E a felicidade ficou pra depois Que pena que tudo foi tempo perdido Quando o amor dança Não vai dar mais pra consertar O que era um sonho O corpo não mente A alma não sente Não sabe como enganar Não sabe como enganar Do espelho nos olhos Tá escrito não dá Só o silêncio ficou entre nós E a indiferença calou nossa voz E o nosso amor foi ficando esquecido E o nosso amor foi ficando esquecido Só a tristeza sorriu pra nós dois E a felicidade ficou pra depois Que pena que tudo foi tempo perdido Que pena que tudo foi tempo perdido E o nosso amor foi ficando esquecido Só o silêncio ficou entre nós Só o silêncio ficou entre nós E a indiferença calou nossa voz E o nosso amor foi ficando esquecido Só a tristeza sorriu pra nós dois E a felicidade ficou pra depois Que pena que tudo foi tempo perdido Não foi bem assim Eu sonhei te amar Foi tempo perdido 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 Vem cá e fala, que eternamente esse amor que nasceu em mim Só juras não, mas não, tenta entender Que só palavras não vão me convencer Eu quero você, pra sempre o meu redor E o som iluminando, esse nosso amor E a lua, abrilha toda nossas vidas Eu quero você, pra sempre noite e dia Vinte e quatro horas com você Eu quero tentar te convencer E te fazer a mulher mais feliz Ser o homem que você sempre quis Pra sempre te amarei Vem cá e fala, que eternamente esse amor que nasceu em mim Vem cá e fala, que eternamente esse amor que nasceu em mim Vem cá e fala, que eternamente esse amor que nasceu em mim Só juras não, mas não, tenta entender Que só palavras não vão me convencer Não vão me convencer Eu quero você, pra sempre o meu redor Eu quero você, pra sempre o meu redor E o som iluminando, esse nosso amor E a lua, abrilha toda nossas vidas Eu quero você, pra sempre o meu redor Eu quero você, pra sempre o meu redor Eu quero você, pra sempre o meu redor E te fazer a mulher mais feliz Ser o homem que você sempre quis E te fazer a mulher mais feliz E te fazer a mulher mais feliz Eu quero tentar te convencer E te fazer a mulher mais feliz Ser o homem que você sempre quis Pra sempre te amarei Pra sempre te amarei Não consigo mais acreditar Que nosso amor chegou ao fim E você esqueceu de mim Toda a nossa jura se amou Você disse que esqueceu E que o nosso amor morreu Mas só aprendeu que é amor E um dia você vai voltar Dizendo que se arrependeu Não te quero Muito tempo passou Hoje não adianta chorar Eu já encontrei Você é outro alguém Mais sincero Você nunca soube e dava amor E agora que perdeu E agora que perdeu Foi que você percebeu Eu já encontrei Eu já encontrei Hoje não adianta chorar Hoje não adianta chorar Eu já encontrei Outra alguém Mas sincero Foi você que fez o fim Foi você que fez o fim Você não me viu chorar Você não me viu chorar Mas agora que acabou Hoje não adianta chorar Estou feliz em ter você Você perdeu Meu mamãe Mas vai aprender o que é amor E hoje não adianta chorar E hoje não adianta chorar Dizendo que se arrependeu Não te quero Muito tempo passou Hoje não adianta chorar Eu já encontrei Outra alguém Mais sincero Eu já encontrei Fico mais lera Pra ver se você vem A noite muito longa Mas tá tudo bem Só falta você O tempo é inimigo E corre devagar Não há vontade louca De te encontrar E se matar de prazer E eu fico sozinho Por isso reclamo Só quero te dizer Que é você que eu amo E não existe outra mulher Quero ouvir abaixo de vocês Onze e meia Eu tô na espera Meia noite Isso já era Você me pareceu Um e meia E felicidade Duas horas Mata saudade São três da manhã Hoje eu vou te amar Pra valer Fico na espera Pra ver se você vem A noite muito longa Mas tá tudo bem Só falta você Só falta você O tempo é inimigo Isso já era Isso já era O ano da manhã Você me pareceu O e meia E felicidade Duas horas Mata saudade São três da manhã Hoje eu vou te amar Pra valer Pra valer Mais um e meia Isso já era O ano da manhã Você me pareceu O e meia Que felicidade Duas horas Mata saudade São três da manhã Hoje eu vou te amar Pra valer Passava de forma Pela banda maravilhosa Do fome É no camarote Aqui no abraço Onze e meia Quem tá feliz Quem tá apaixonado Levanta essa mão No capítulo Foi mais uma noite Que passou E eu de novo Nessa solidão Há pouco tempo Você estava aqui Só pra confundir Meu coração Eu sei aonde está você Eu sei aonde te achar Mas tenho medo De me machucar De ver você de novo Vim Me olhar, me amar, me seduzir E me deixar É sempre assim Você me ama E vai embora Não tem dia Não tem hora Pra você voltar É sempre assim Você me traz felicidades Não tem dia Não tem hora Pra me matar De saudade De saudade Foi mais uma noite Que passou E eu de novo Nessa solidão Há pouco tempo Você estava aqui Só pra confundir Meu coração Eu sei aonde está você Eu sei aonde te achar Mas tenho medo De me machucar De me machucar De ver você de novo Vim De olhar, me amar Me seduzir E me deixar É sempre assim Você me ama E vai embora Não tem dia Não tem dia Não tem hora Pra você voltar É sempre assim Você me traz felicidades Não tem dia Não tem hora Pra me matar De saudade É sempre assim Você me ama Você me ama E vai embora Não tem dia Não tem hora Pra você voltar É sempre assim Você me traz felicidades Não tem dia Não tem hora Pra me matar De saudade De saudade Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Pega Vou fazer Vou fazer Vou pegar Eu vou pegar Pega Você Eu vou botar pressão Tira o pé do chão Pra virar Você é dia de balada Vou pintar a mulher Afei churrasco e certeza Hoje o reggae é lá em casa Já lancei no Facebook O que a galera comentou As cantinhas são curtinho E de cedo eu também vou Se prepara Mulher Hoje eu vou pagar Pra ver Eu vou botar pressão E descobrir Eu vou pegar Eu vou pegar Vou pegar Pega 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 Seu Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Pega 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 Seu Eu vou botar pressão Quem tá feliz, levante a mão pra cima e sai do chão Hoje é dia de balada, convidar a mulher a ter churraso e cerveja Hoje o reggae é lá em casa, está nascendo o festival e a galera comentou As gatinhas tão curtindo, me dizendo eu tô bem boa Se prepara mulher, hoje eu vou pagar pra ver, eu vou botar pressão Eu vou pegar, 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 eu vou pegar Eu vou pegar, eu vou pegar, vou pegar, pegar, ser Vou fazer, vou fazer, tchê-tchê-tchê-tchê Vou pegar, vou pegar, vou pegar, pegar, ser Eu vou botar pressão, descobri seu ponto, ser Eu vou botar pressão, descobri seu ponto, ser Amanhece, anoitece, você não está Saio pelas ruas a te procurar Manda mensagem no seu celular Mas você não responde onde andarás Será que você já está com outra? Qual as desculpas? E vai, linda, fala aí pra seu safado Oi, meu amorzinho, eu estava no barzinho Vou botar cervejinha com a galera da vilinha A galera daqui só curte o ferinha Tomando uísque e muita cadeirinha E a mulherada são todas amigas Porque, meu amor, você só liga e briga Sempre são essas desculpas que você me dá Eu já estou cansada disso Não quero mais nenhum compromisso Você só quer curtir a vida E me deixar preso em casa Feito uma bandida Feito uma bandida Feito uma bandida Quando você chegar em casa A gente vai ter uma conversinha, viu? Sério, meu amorzinho? Não quero avisar, não Não quero avisar, não Amanhece, anoitece, você não está Onde tu anda, hein? Saio pelas ruas a te procurar Manda um mensagem no seu Cadê o celular? Cadê o celular? Mas você não responde onde andarás Será que você já está com outra? Só quero ver Qual a desculpa que vai me dar? Oi, meu amorzinho E eu estava no barzinho Tomando cervejinha Com a galera da vilinha A galera daqui só curte o ferinha Tomando uísque e muita carfilinha E a mulherada São todas amigas Porque, meu amor Você só liga e briga Sempre são essas desculpas Que você me dá Eu já estou cansada disso Não quero mais nenhum compromisso Você só quer curtir a vida E me deixar presa em casa Feito uma bandida Feito uma bandida Feito uma bandida E essa é a autoria de Acácio Mais um do meu, Toninho, quer? Não se iluda Só estamos ficando E nada mais Não se mistura Com a amiguinha que só te faz mal Você não percebe Que ela está te enganando Contando mentiras No fundo, no fundo Pra ter nossas brigas E o fim No nosso amor Sei que o amor é cego Mas eu te amo Não adianta falar em coisas Porque eu te amo Eu juro que te amo Eu só sei dizer Amor, eu te amo Eu juro que te amo Eu só sei dizer Amor, eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu juro que te amo Eu te amo Não se muda Só estamos ficando E nada mais E nada mais Não se mistura Com a amiguinha que só te faz mal Você não percebe Que ela está te encampando Contando mentiras No fundo, no fundo Pra ter nossas brigas E o fim O nosso amor O nosso amor Sei que o amor é cego Mas eu te amo Não adianta falar em coisas Porque eu te amo Eu juro que te amo Eu só sei dizer Amor, eu te amo Eu juro que te amo Eu só sei dizer Amor, eu te amo 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 Não entendo essa distância Entre nós Não reconheço Estão na sua voz Eu não me acho em ti Mas você se encontra em mim E por falar em amor Eu me aproxime E você tenta fugir Eu não percebo Eu não percebo Que não está nem aí Pra esse coração Que vai te amar Até o fim Por um abraçado Com o travesseiro Com a cama de solteiro E por falar em amor E por falar de amor Cadê você Esse amor Vou deixar com vocês Eu pago a vista um milhão Pra que me devolver Seu coração A recompensa é de um milhão Pra que me trouxe Seu coração Eu pago a vista um milhão Pra que me devolver Seu coração Na nossa E por falar em amor Eu não entendo essa distância Entre nós Não reconheço Estou nessa voz Eu não me acho em ti Mas você se encontra em mim E por falar em amor Eu me aproximo E vou se tendo a fugir Logo percebo Que não está nem aí Pra esse coração Que vai te amar Até o fim Por um abraçado Com o travesseiro Com a cama de solteiro E por falar de amor Cadê você Quem tá feliz É muito essa voz Que era amiga A recompensa Eu pago a vista um milhão A recompensa é de um milhão Pra quem me trouxe Seu coração É muito essa voz Eu pago a vista um milhão Pra quem me devolver Seu coração A recompensa é de um milhão A recompensa é de um milhão Pra quem me trouxe Seu coração A recompensa é de um milhão 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 Te vejo, parece que tô vendo sorvete Ai, que vontade que dá de te beijar De me sentir no céu da sua boca Que coisa louca Mas se você não está, as coisas ficam tristes E a sandália vai, vai, vai Joga pra cima, capirão! Ai, 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 ai Quando se fez, parece que tô vendo um sorvete Diz, tem vontade que dá De se beijar, de me sentir o céu da sua boca Que coisa louca Mas se você gostar, as coisas ficam tristes A saudade aqui que dói, 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 dói Joga a mãozinha, tis Vem fazer amor, vem fazer amor Vem fazer amor, vem me namorar Vem fazer amor, vem fazer amor Vem fazer amor, vem me namorar Da, 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 da da, 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 da ep O que é isso? 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 O que é isso?